Qual é a minha zona? Aqui é o seguinte Aqui é o streaming que a gente já montou Falta uma champ ali É isso Aqui é o seguinte O time vai ser esses 4 aqui Tirando uma champ E torcer pra dar certo Basicamente é isso É um gigalife no caso Vai ser um gigalife Um sanaconda eu acho Duraludon E gume, consegui tudo por Através de Wondertrade O Duraludon e o gume eu já tinha Desde já tem um tempo Eu acho que eu já até mostrei E o silicobre e o roguenhollo eu peguei Acabei de pegar, então é isso Peguei aqui agora E tipo, poderia usar um flygon E um torcal Só que não vem, tá ligado? E eu não sei onde acha Então, é isso Vamos opar, tá ligado? E giragem roleta Tipo, tem que dar uma opada aqui Que é bom, tá ligado? Aí aqui, amizade Como vocês puderam ver Deu o ginásio 4 Aqui, ó Opi todo mundo Vai até o nível 51 E é isso O ginásio 4 é a de Então vamos lá E aqui, amizade Já voltamos aqui Nela aqui Pá, já lutei com todo mundo, tá ligado? Pra poupar tempo Entrei no lugar errado Porra, só bugou O jogo bugou Boa Entra aqui Pá Aqui 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 Aqui, boa Beleza Aqui, tranquilo Aqui eu já vou dar um savezinho E vambora Não sei se eu vou conseguir ganhar dela Eu acho que não Com 4 pokémon Difícil Tá, veio bem bom, né? Boa Baixo a speed Não adiantou muito Mas ok Um já foi Kingler Vou trocar Porque, né? Com a fraqueza pra água Do caralho Poder mental call, véi Carac smash Ele vai dar bagulho Como que não funciona Se ele tá debaixo da terra Você vai, porra Dar uma tremedeira Aí não funciona Tá de brincadeira, né? Boa Boa GG Kingler Acho que agora Eu não tenho o que fazer mesmo Deixa aí Ok Aqui eu vou botar O Duralodon Don Rony Claws Mais um E agora É Dragão Claw Boa Verdevó Metal Claw Boa Se eu não acho que não tivesse bufado Eu teria perdido aqui Aqui Dragão Claw Boa Mano, acho que só vou ganhar Porque eu bufei Viado Ah, tirou nada Então Tô tranquilo Ah Se Duralodon Salvo aqui Porra Que isso GG Porra Heart Bade Ganho Lucky Egg Ah Bagulho de fogo Bagulho pra caralho Calma aí Que eu ganhei muita coisa Ganhei Acho que se low sweep Não tinha Frost Eu acho que eu também Não Ah, eu acho que eu ganhei lá Naquele outro Will Whisp Mistical Fire Hit Crash Blaze Kick Eu ganhei esse daqui Bom Blaze Kick é bom Pô Me aprende Mas ok Bom Bastante bom E aqui ó Nas coisas Às vezes a gente Completa isso aqui Gamma Destiny Notion Que vai dar As Mega Pedra Tem que visitar Todas as Cidades Tem que fazer Bagulho Ok Acho que não tem mais nada É Bagulho que o time é esse Agora eu acho que só falta dois Falta dois bagulhos Então Boa Agora liberou o bagulho Tipo Vendo aqui Tietchan movie Tietchan movie Agora a gente tem Por três mil Um egg movie Então dá pra pegar vários bagulhos Porra Papo reto Tietchan Pegar um rush Ok Teme Teme ainda não dá Mas Tuto Também não Só o egg movie Que a gente liberou Mesmo Acho que é só isso Bertinic name A gente vai coisa E vou fazer uma nova votação Aí no canal E é isso E é isso